Olá, eu sou a Rita Exploradora e quero apresentar-te os meus amigos super animais. Eles são os mais rápidos, os mais estranhos, os mais espertos e os mais ruidosos. E tu podes apanhá-los a todos, sabes onde? No Pinho Doce. Tens 108 cartas para colecionar no grande álbum do Explorador. E em cada carta podes descobrir por que razão cada super animal é super. Ainda estás aí? Apanha-os! No Pinho Doce.